Senhor presidente, deputado Júnior Verde, demais parlamentares, imprensa que acompanha o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Quero fazer o registro da presença na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, da querida amiga Efigênia, presidente do Partido da Mulher Brasileira, PMB, e também do professor Lima, os dois estão visitando a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, fica aqui o nosso registro, o nosso apreço, respeito e admiração pela Efigênia, presidente do PMB estadual, presidente do Partido da Mulher Brasileira. Não podia deixar de fazer algumas considerações sobre a audiência, a terceira audiência das feiras, em especial a feira da cidade operária, realizada ontem em loco, realizada ontem no local, na cidade operária. E aí, atenção, pronunciamento do deputado Adriano Sarney, só que ele havia feito a utilização do tempo da liderança, e não tivemos como fazer a parte. Então, deputado Adriano Sarney, parabenizá-lo pela audiência pública realizada ontem, a terceira audiência, e chamamos a atenção de muitos aspectos nas feiras, principalmente na feira da cidade operária, e ontem eu fiz essa referência, principalmente a falta de segurança. A atenção tem que dar segurança na região da feira. Pequenos comerciantes, feirantes, estão fechando as suas portas, estão deixando de lucrar, estão deixando de oferir lucro, estão deixando de ter a sua dignidade, estão fechando as suas portas pela falta de segurança, pela venda discriminada de drogas na região da feira, nas proximidades da feira, inclusive dentro da feira da cidade operária, e com registro, inclusive, de assassinato na feira da cidade operária. Então, a região da cidade operária e a feira da cidade operária clamam por socorro, clamam por atenção, clamam por um pedido de atenção das autoridades, e ontem nós pudemos observar isso nessa audiência realizada na cidade operária. e parabenizar mais uma vez o deputado Adriano de Sarney pela sensibilidade, e já é a terceira audiência que nós participamos, dando atenção às feiras de São Luís. Fazemos referência às feiras como um todo. As feiras de São Luís estão abandonadas, é o aspecto geral de todas as feiras, e pudemos constatar ontem na feira da cidade operária. Mas eu quero fazer um registro também, da minha impressão ao chegar à próxima feira, e ao chegar à feira da cidade operária, para audiência. Ao chegar à próxima feira da cidade operária, nós nos deparamos com uma cena deplorável. Mais de 300 urubus devorando dejetos, sujeira, lixo, próximo à feira da cidade operária. Então, uma cena deplorável, e não tem como ficar calado diante de uma cena daquela. E o absurdo de São Luís, nas últimas 72 horas, do acúmulo de lixo nas ruas, do acúmulo de lixo nas avenidas, do acúmulo de lixo nos bairros, e ontem, aquela cena com aquela quantidade de urubus ali na cidade operária. Fizemos, inclusive, referência a isso, que a cidade de São Luís está jogada aos urubus, que a cidade de São Luís está abandonada, e fizemos um apelo ao prefeito Edvaldo Holanda, que irresponsavelmente tem abandonado a cidade e tem feito muita propaganda enganosa. Então, parabéns, mais uma vez, deputado Adriano Sanei, pela audiência das feiras. Senhor presidente, mas eu retomo, antes de falar do assunto principal, aproveitando para falar das feiras e do abandono que está em São Luís, mais uma vez, fazer um apelo que a prefeitura de São Luís possa reativar o centro de zoonose. É um absurdo que em São Luís nós não temos o centro de zoonose. O centro de zoonose está desativado, foi abandonado, está desativado. Nós temos mais de 15 mil animais abandonados nas ruas em São Luís. Já fizemos várias vezes essa denúncia. O Brasil, deputado César Pires, passa por um momento delicado. O Brasil está se dedicando ao combate ao Aéreo de Segipte, transmissor da dengue, da febre chicogunha e do zika vírus. E o Estado do Maranhão, em especial, a capital, a cidade de São Luís, vai na contramão de todo esse trabalho realizado pelo Brasil. Nós não temos o centro de zoonose, nós não temos pessoas capacitadas, habilitadas para fazer esse combate. Então, há necessidade de maior atenção. Mas eu quero fazer também aqui, deputado Roberto Costa, uma denúncia à cidade de Bacabal. Na semana passada, fizemos uma denúncia à saúde na cidade de Bacabal. Vossa Excelência, que tem uma específica votação na cidade de Bacabal, tem uma atenção, uma sensibilidade, um olhar voltado para Bacabal. Na semana passada, denunciamos o descaso da falta de atenção na saúde por parte da Prefeitura de Bacabal. E, não obstante, mesmo de uma semana, outras denúncias de muitos animais abandonados na cidade de Bacabal. Isso é caso de saúde pública. a atenção que o senhor tem para com os animais, a defesa que estamos fazendo no ano de 2015 em defesa dos animais e a preocupação que temos que ter na cidade de Bacabal. Então, os animais abandonados nas ruas têm duas situações bem claras. Primeiro, a falta de atenção com os animais. E, segundo, a falta de atenção com a saúde pública. Animal abandonado na rua requer cuidados especiais por conta da saúde pública. E o descaso da Prefeitura de Bacabal com a saúde pública e com os animais abandonados. E eu quero mandar um recado para a população de Bacabal que o deputado estadual Wellington Nucurso está atento com o olhar sensível e eu sou amigo de Bacabal. Tenho muitos amigos em Bacabal, tenho um olhar carinhoso, um olhar atento para a cidade de Bacabal e não vou me calar. Vou solicitar providências junto ao Ministério Público para que possa fazer uma fiscalização e que possa realmente chamar o prefeito para que ele possa não só dar a satisfação, mas que ele possa prestar contas à população de Bacabal na saúde e esses animais estão abandonados na cidade de Bacabal. Mas, para finalizar, deputado César Pires, eu utilizei o tempo no pequeno expediente e eu não podia deixar passar batido no expediente de hoje o absurdo que nós denunciamos na manhã de hoje. Senhoras e senhores, no Brasil, no Estado do Maranhão, na cidade de Alcântara, uma cidade da região metropolitana, são oito municípios da região metropolitana, Alcântara faz parte da região metropolitana, deputado César Pires, ex-secretário de Educação desse Estado, deputado Alberto Costa, presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Nós temos, deputado César Pires, um município onde as crianças, onde os adolescentes estão assistindo aula num barracão onde funciona uma choperia. o acesso para adentrar a choperia, a choperia, a choperia, a choperia do fã-clube, senhoras e senhores, telespectadores que estão nos assistindo através da TV Assembleia, isso é uma palhaçada, isso é uma palhaçada, isso é uma falta de respeito. Eu pergunto, o prefeito de Alcântara colocaria o seu filho ou a sua filha para estudar num barracão desses, onde funciona a choperia do fã-clube, onde o acesso para a escola é uma cancela, ou uma porteira, ou um pedaço de pau amarrado com uma corda. não tem água, caixa d'água virada lá no canto, seis cadeiras em outra parede com um quadro de dois por dois. Senhoras e senhores, isso é uma afronta ao Estado de Direito, isso é uma afronta à educação nesse país. Senhor prefeito de Alcântara o senhor tinha que estar preso, isso é um absurdo, isso é uma imoralidade, isso é um descaso, onde no Brasil crianças estão assistindo aula num barracão, onde funciona uma choperia. Senhoras e senhores, eu estudei em escola pública, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem um deputado estadual que estudou em escola pública. Senhoras e senhores, não contem com o meu silêncio. Senhoras e senhores, nós não podemos compactuar com isso. Senhoras e senhores, nós não podemos nos esconder. Senhoras e senhores, isso é uma afronta, é um desrespeito. o que será do futuro das crianças do nosso país, do nosso Estado, da cidade de Alcântara. Como poderão ter dignidade, como poderão ser alguém na vida, se não tem as condições mínimas, básicas. Isso é aviltante, isso é um absurdo, isso é um descaso. Senhor prefeito de Alcântara, iremos protocolar denúncia no Ministério Público. Na semana que vem, estaremos recebendo uma comissão de moradores do movimento Defesa de Alcântara, estaremos protocolando essas denúncias, e já solicitei a comissão de educação da Assembleia Legislativa, que possa fazer uma visita, uma fiscalização, logo, lá na cidade de Alcântara, para que nós possamos denunciar para o Brasil. Senhoras e senhores, na semana que vem, eu vou fazer um trabalho detalhado, e uma denúncia detalhada de todas as verbas recebidas pela Prefeitura de Alcântara, pelo Fundeb, todas as verbas destinadas à saúde, todas as verbas que recebe e que não faz nada. Senhoras e senhores, nós não podemos perder a sensibilidade, nós não podemos perder a oportunidade de denunciar o descaso com a educação do nosso Estado. Fica aqui o nosso repúdio ao Prefeito de Alcântara e ao Secretário de Educação, pela falta de respeito às crianças e aos adolescentes e à educação de Alcântara. Que Deus abençoe a todos. A palavra do Senhor nos diz, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. As pessoas têm sede e fome de justiça e pedem e clamam por atenção e clamam por socorro. Precisamos dar atenção à educação dos nossos filhos, dos nossos maraninhas. Que Deus abençoe a todos. e a todos os meus filhos. A sombra de escenas